We can make it the way that we try And the way that's been hard we can't deny it Cause it's a horror I miss to see you I miss to see you Me amar o tanto no jeito dessa bandida Quando ela sobe para descer pra ver que legal A vida Dança só pra mim ver A descer, a descer Que excesso então não vai ter Tô sentando safada Com anjo e rir da praia Então não deixa demais Talvez tá verdade Me amar o tanto no jeito dessa bandida B01, ela é minha preferida Então não demora e vem logo pra minha vida Então não demora, vem curar a minha ferida De amores rasos, baby Eu tô transbordando Te quero agora, baby Então vem sentando Senta, senta, senta Senta pro pai Gostosa demais Desse jeito não sai Fica aqui, não sai Senta, senta pro pai Gostosa demais E aí Gostosa demais E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.